Beleza galera? Estou começando mais um vídeo da série Xenon Minecraft e dessa vez estou com o Delete. Fala aí Delete. Fala galera, beleza? Delete aqui. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carninho e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carninhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carninhos e começando mais um vídeo aqui galera, dessa vez estou aqui no meu sítio e minha vida. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carninhos e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de galera da nossa série Xenon Minecraft e da Pega, que que é isso mano? Caraca, vai aí tipo um dia velho, eu quero jogar com cheio da nossa série velho, quando eu tiver um PC bom. Bom galera, antes de eu dar o play aqui no vídeo aqui mano, eu queria agradecer aos 10 mil inscritos no canal, tá ligado? Eu sei que está um pouco tarde de gravar já o especial mano, a gente já está com 11 mil e 400 inscritos né? Mas eu prometi para vocês que eu ia fazer um especialzinho, mostrando o meu setup, mostrando aqui o lugar onde eu gravo os vídeos, como que eu faço para gravar, tá ligado? Mas é isso galera, eu gravei esse vídeo com o celular, então a qualidade eu acho que não vai ser uma das melhores né? E eu estou gravando aqui a tela do meu PC agora, porque eu acho que fica mais fácil de eu narrar né? Eu ia falar pelo celular, só que o áudio do celular é uma merda, tá ligado? Eu gravei com o celular do meu irmão, tô falando que o celular dele é ruim, tá ligado? Então eu gravei com o celular do meu irmão e o áudio não ficou tão bom assim né? Então eu estou tendo que narrar aqui né? Eu posso daí mostrar que é a flechinha do mouse aqui ó, isso aqui é no meu headset, isso aqui é tal coisa né? Mas enfim galera, bora mostrar aqui o meu setup, vamos dar o play aqui ó, dar o play aqui. Isso aqui, ah antes de tudo mano, isso aqui é o meu PC gamer cara, que o Biel e o Alune me deram mano. Olha só o nível dos caras né, tipo eu tenho vários amigos assim de escola, tá ligado? E nenhum ia fazer isso, tipo nem meus familiares, meus irmãos iam poder me dar um PC gamer igual eles fizeram mano. Porque um PC gamer é muito caro mano, tipo vocês estão ligados né galera? E os caras foram lá e me deram esse PC aqui muito bom né? Olha só a diferença desse PC para esse aqui mano, esse aqui é o meu PC antigo que eu gravava galera. Então ele era bem ruimzinho mesmo, eu estava fazendo as contas galera. E esse meu PC aqui é uma configuração de um PC de 2005 mano, vocês estão ligados velho? A antiguidade, tem mais de 10 anos esse PC aqui velho. Cara, é muito, é muito antigo esse PC aqui velho. E eu gravava meus vídeos assim mano, eu cheguei a 10 mil inscritos galera, com esse PC e com esse headsetzinho aqui. Ah cara, mas você tem um microfone bom aí, um computador. Galera, esse computador aqui faz uns 3 dias que eu estou mexendo nele velho, porque faz pouco tempo que chegou. Acho que aí, tipo chegou dia 7 tá ligado? E agora eu acho que é dia 11 se não me engano. Então esse PC aqui eu acho que faz uns 3, 4 dias que eu estou mexendo nele, então eu tenho que baixar o super gama ainda, tá ligado? Ainda teve mó rolo que eu fui ligar o monitor e o monitor não ligava, tá ligado? Foi mó treto para poder mexer no computador. Tipo que mexer no computador depois de uns 2 dias que ele estava aqui em casa, tá ligado? Mas é aí galera, olha só aqui a tela do meu monitor aqui no meu canal né? E esse aqui galera é o meu microfone BM800. Faz acho que uma semana também que eu comprei esse microfone, faz uma semana que ele está aqui em casa. E até então eu gravei um vídeo só com ele, tá ligado? Que foi o último vídeo do canal aí né? Eu acho que vocês nem perceberam a diferença no microfone aí, porque eu também nem avisei que eu comprei microfone novo, tá ligado? Então tipo, vocês não perceberam diferença nenhuma. E a diferença era bem pouca mesmo. O bom desse microfone aqui galera, é que ele não tem chiado, tá ligado? O meu outro headset vivia dando chiado no meio do vídeo. Eu tive que ficar editando no Alta City lá para tirar o chiado, sei lá, alguns cliques mano. E era muito chato né? Olha só como que ele é bonitão né? Eu também comprei ele com o braço articulado, então tipo valeu muito a pena, tá ligado? Olha só o braço articulado muito bonitão aqui. E antigamente eu gravava com esse headsetzinho velho aqui mano. Olha só aqui ó, onde fica a minha boca aqui. E esse headset aqui era muito bom, só que o problema dele é que ele estava muito chiado, vocês não estão ligados? E galera, olha só aqui dentro do meu PC, olha só o tanto de pó. Eu não limpava galera, porque eu não tinha tampa né, nesse PC desse gabinete aqui. Então ele vivia sempre aberto e isso enchia muito de pó né? E eu acho que o PC esquentava demais por causa desse pó, tá ligado? Mudava muito a queda de FPS né? Olha só a diferença do meu PC novo para o meu PC velho cara, é tipo, é muito engraçado. E esse PC novo aqui, ele é um, tipo, é muito bom cara, a configuração dele vai estar aí na descrição, caso você queira ver as configurações certinhas aí, tá curioso né? Esse aqui é o meu mouse cara, é um mouse bem semprão mesmo né? Eu também tenho aqui um mousepad do Battlefield, eu gosto bastante desse mousepad galera, porque ele tem essa mofadinha aqui ó, que eu coloco o pulso nele aqui, daí não fica machucando né? É muito bom mesmo. Tem também aqui a minha caixinha de som ó, a caixinha de som muito bonitinha, eu uso pouco essa caixinha de som aqui galera, só quando vem gente aqui em casa aqui, eu coloco um vídeo para a gente assistir, um filme, tá ligado? E é muito bom né? Ela faz bastante barulho, tá ligado? Tem uns graves bem daora, aquela aqui ó, a caixinha de som aqui ó, tem uns negocinho para você erguer e abaixar né? Muito da hora. Aqui é o nosso canal aqui galera, 10 mil inscritos mano. E é isso aí galera, isso aqui é o meu modem, se eu não me engano cara, a minha internet é de 30 MB. E só para você ter uma noção mano, a minha internet antigamente galera, era de 2 MB. Então para mim enviar um vídeo para o YouTube demorava a noite inteira, e agora com essa internet que eu consegui enviar em 10 minutos saiu um vídeo novo, tá ligado? E com esse novo PC aqui também mano, eu consegui renderizar os vídeos muito mais rápido. Só para você ter uma noção, com o meu PC velho, eu gravava os vídeos e demorava acho que mais ou menos umas 4 horas para poder renderizar mano. E quando eu tinha internet ruim, demorava umas 4 horas para renderizar e mais umas 4 horas para enviar para o YouTube mano. Só para vocês ter uma noção, todos os meus vídeos que eu tenho no canal, era enviado praticamente lá para as 4 horas da manhã, tá ligado? E era o horário que terminava de enviar o vídeo mano. E era muito chato isso galera, porque eu tinha que ficar acordando a noite inteira mano, para enviar vídeo novo para o canal. Tipo, um vídeo de 10 minutos demora mais ou menos 6 minutos para renderizar cara, olha só que engraçado mano. Então tipo, a qualidade do canal vai aumentar bastante né. E galera, deixa nos comentários se você quer que agora eu faça uma série de modpack, se eu gravo jogos variados, se eu gravo com shader. Vai ser muito da hora se a gente trazer esse tipo de conteúdo para o nosso canal cara. Mas enfim galera, isso aqui foi uma setup gamer cara, agora ele é gamer mano, porque antigamente eu colocava na descrição meu setup gamer da Xuxa, tá ligado? Mas agora sim é um computador gamer cara, eu tô muito feliz, eu quero agradecer de novo ao Biel e ao Aloni por ter me dado esse presente cara. Eu não sei nem como que eu vou poder pagar eles um dia véi. Tomara que um dia eles sejam recompensados do todo bem que eles fizeram por mim galera. Para, 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 para. Cadê o rosto carne? Você falou que ia mostrar o rosto? Mostra aí agora para nós caralho. Bom galera, infelizmente não vai dar para me mostrar o meu rosto mano, sabe por que galera? Porque eu tenho um irmão, que o nome dele é Delete Gamer cara, não sei se vocês estão ligados aí, eu acho que a maioria de vocês deve estar sabendo aí o que acontece né. Nós é irmão gêmeo, entendeu? Então não vai dar para me mostrar o meu rosto né, porque senão vai acabar com o especial dele né, de 100k lá. Quando ele fizer 100k ele quer mostrar o rosto né, e vai ficar bem da hora o vídeo dele lá. Então eu não quero meio que estragar o vídeo dele né, porque se eu mostrar o rosto aqui todo mundo já vai saber como mais ou menos que ele é, tá ligado? Então eu vou ter que privar minha identidade por enquanto, tá ligado? Quando ele fizer o especial dele, daí sim a gente faz um videozinho aí, talvez um vlog ou um vídeo com facecam que eu acho que vai ficar muito legal né. Quero agradecer de novo aos 10 mil inscritos né, obrigado por vocês terem se inscrevido aí, compartilhando nossos vídeos, dando um like e comentando e dando a sua dica, tá ligado? Isso é muito bom para mim né, e cara, muito obrigado mesmo galera. Mas enfim galera, esse especial vai ficando por aqui velho, eu espero de coração mesmo que você tenha gostado, eu fiz meio que uma jornada de como eu cheguei aqui aos 10 mil inscritos, beleza? Mas é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do especial mesmo de coração, e eu vou ficando por aqui, um grande abraço e falow! Música Música Música